E a gente volta com o Morales Tapetes Orientais aqui do Shopping Eldorado, que arrebentou. Este homem vendeu tapete, gente. Também não era pra menos, né? O que ele fez foi uma loucura. Nunca vi vender tapetes orientais de boas procedências num preço tão, tão brasileiro, né, Morales? É isso aí. Foi uma loucura. Você quer ter uma ideia por que vendeu muito? E vamos continuar. Um tapete como esse. Olha, a promoção é de que lindo. O Itaca é um tapete feito à mão, importado. Olha, desse tamanho sai quanto? R$10,00. Olha só. R$10,00. Isso é piada, né, gente? Várias padronagens, várias coisas. Tem várias coisas pra você escolher o que você quiser. Um desse aqui, desse tamanho, sai quanto? R$20,00. R$20,00. Gente, você já viu isso em algum lugar na sua vida? R$20,00. Hein? O tapete desse vai ver em qualquer ambiente. Olha aqui. Aquele ali, aquele ali é grandão. Quanto sai? R$92,00 por esse R$52,00. R$30,00. Você tá brincando? R$30,00? Só R$30,00. A vista ou cartão, R$30,00. Pra levar de tonelada, gente, não tem preço como esse. Uma passadeira como essa? Só R$40,00. R$40,00? Olha que beleza. Você tá com um cantinho aí sem graça. Olha que maravilha. Ou um tapetinho que já não deu mais. Olha que maravilha de preço. Esse é grande. R$50,00. R$50,00. Pode ser no cartão também? No cartão ou à vista. Isso é louco. Cheque pra 30 dias também, a mesma coisa. Gente, R$50,00. Ó, é aqui assim. Vamos lá treinar. R$10,00, R$20,00, R$30,00, R$40,00, R$50,00. São os preços que você vai pagar aqui nos tapetes do Rio. Olha, que mais você tem? Você tem todos os tapetes orientais de todos os lugares. Naim? De todos os lugares. Olha, Naim maravilhoso. Olha aqui, olha. Várias medidas, vários tamanhos. Olha, tudo que você quiser. Eu vou terminar nesse Stone Wash que tá maravilhoso, com preço imbatível também. Olha que tapete maravilhoso também. Olha. Morales Tapetes Orientais é uma loucura. Só não vai comprar quem detestar esses tapetes, porque quem gostar vai vir voando. Aqui, Shopping Eldorado, primeiro piso, loja 242. No Shopping Jardim Sul, primeiro piso, loja 227. Telefone 212-0304. Segunda, sábado, das 10h22, domingo, das 12h às 18h. Morales Tapetes Orientais, loucura.